5 chás caseiros e medicinais para gordura no fígado Receitas Veja como preparar 5 chás para gordura no fígado. A gordura no fígado é uma condição médica que inspira cuidados. Embora esse órgão já tenha uma determinada quantidade de gordura, quando ela fica maior do que 10% há uma sobrecarga ao seu funcionamento. Isso gera perda de apetite, enjôos e dificuldade para o funcionamento do órgão de maneira geral. O tratamento principal inclui uma dieta balanceada e a prática regular de exercícios físicos. Porém, os remédios naturais podem ajudar na reconquista da saúde dessa região. Os chás possuem várias propriedades antioxidantes, regeneradoras e protetoras do fígado. Com isso, os efeitos do tratamento principal são sentidos mais rapidamente. Sendo assim, veja seguir 5 chás para gordura no fígado. 1. Chá de carqueja O chá de carqueja é um dos grandes aliados do fígado. Ele possui substâncias conhecidas como flavonoides, que ajudam a proteger o fígado e a sua atuação. Com isso, o impedem que ele fique prejudicado por causa da gordura. Como também tem ação antioxidante, ajuda como uma espécie de detergente limpando a gordura desse órgão. Ele também favorece a digestão, ajuda a regular os níveis de glicose no sangue e diminui o trabalho que o fígado tem que desempenhar. Ele é indicado para quem é hipertenso, já que é vasodilatador e pode potencializar os efeitos, diminuindo a pressão excessivamente. Também não deve ser consumido por gestantes, pois há risco de aborto. Como fazer? Para preparar essa bebida, coloque 500 mililitros de água no fogo médio e deixe que ferva. Em seguida, acrescente duas colheres de sopa dessas folhas picadas. Se elas estiverem frescas, melhor. Deixe que tudo fique abafado por, pelo menos, 15 minutos. Em seguida, coe e ingira a bebida. O ideal é não adoçar, mas se for o caso, prefira fazê-lo com um pouco de mel. 2. Chá verde O chá verde tem um composto conhecido como catequinas, além de ser rico em antioxidantes. Isso faz com que ele seja capaz de ajudar o fígado a se livrar da gordura em excesso, contribuindo para a limpeza da região. Ele também acelera o metabolismo e a circulação, contribuindo para a queima de gordura e evitando seu acúmulo. Com isso, é uma bebida que pode ser utilizada para limpar a gordura do fígado. Porém, é importante saber que ele não é recomendado para pessoas que hipertensam sou cardiopatas e que também, não deve ser usado em excesso. Em grandes quantidades, as catequinas são tóxicas para o organismo e podem gerar infecções no fígado. Como fazer? O jeito certo de fazer o chá verde começa pela temperatura da água. Ela não deve ser fervida para não prejudicar as propriedades, então você deve colocar 500 ml de água em uma panela em fogo baixo. Quando surgirem as primeiras bolhas, desligue e coloque suas colheres de folhas de chá verde. Cubra o recipiente com a tampa por 10 minutos. Em seguida, coe e ingira o líquido sem adoçar. 3. Chá de Alcachofrar O chá de Alcachofrar está entre os 5 chás para gordura no fígado, porque é uma bebida reconhecida na atuação de desintoxicação desse órgão. Ele ajuda a eliminar as substâncias ruins que envolvem o fígado, inclusive a gordura. Além disso, contribui para controlar o nível de colesterol ruim, evitando a formação de placas de lipídios. A substância contida nele conhecida como cinarina também protege o fígado e os sais biliares, facilitando o seu funcionamento. Ele não possui grandes contraindicações, mas quem tem alguma obstrução na região do fígado, ou quem tem alergias específicas, assim como gestantes e lactantes, devem evitar essa bebida. Receita A bebida é preparada ao ferver 500 mililitros de água e com fogo desligado, adicionando 15 gramas de folha seca. A mistura deve ficar tampada por 10 minutos, de modo que seja feita a infusão das propriedades. Em seguida, coe e consuma ainda morno. Porém, ele deve ser ingerido de 2 a 3 vezes por dia, 20 minutos antes das principais refeições. 4. Chá de Cardo Mariano O chá de Cardo Mariano é reconhecido como um dos melhores para o fígado. Suas ações digestiva e depurativa ajudam a eliminar a gordura do corpo e a função regeneradora garante que o fígado consiga se manter em pleno funcionamento e protegido. A ação antioxidante ajuda a eliminar a gordura da região, de modo a fazer com que o órgão se veja livre desse problema. Ele é contraindicado para quem tem problemas de pressão arterial, de rins ou de gastrite, além de evitar a ingestão em grandes quantidades. Passo a passo Para preparar essa bebida, ferva duas xícaras de água. Assim que atingir o ponto de ebulição, desligue e adicione imediatamente duas colheres de chá de sementes dessa planta. Cubra com a tampa ou com a ajuda de um pano por 15 minutos. Coe e beba esse chá 30 minutos antes de cada refeição principal. 5. Chá de Hibisco O chá de hibisco ajuda a tirar a sobrecarga do fígado porque, em primeiro lugar, favorece o emagrecimento. Ele acelera o metabolismo e contribui para evitar o acúmulo de gordura constante nesse órgão. Suas propriedades antioxidantes e diuréticas também contribuem para esse efeito, de modo que o quadro seja revertido de maneira mais fácil. Os flavonoides são os grandes responsáveis nesse sentido, ajudando o órgão a trabalhar melhor. Ele não deve ser ingerido por gestantes, lactantes, quem sofre com pressão baixa ou alta ou mulheres com problemas de hormônio. Como fazer? A preparação desta bebida inclui um litro de água que deve ser fervido. Em seguida, acrescente duas colheres secas de hibisco seco. Compre em uma loja de produtos naturais, já que não é possível saber a procedência dos coletados na rua. Em seguida, deixe tampado por 5 a 10 minutos. Coe e ingira na sequência, de preferência sem qualquer tipo de adoçante. Com esses 5 chás para gordura no fígado, é possível conquistar mais saúde e melhor funcionamento do organismo. Porém, é fundamental não abrir mão do tratamento principal, além de ser necessário conversar sempre com o seu médico sobre o assunto. Com expressão S1 naquilo.